Nota Games de volta e galera vamos continuar o nosso rumo ao estrelato no Santos Isso mesmo galera, muitos pediram aí e a gente vai continuar assim galera Eu não vou sair do Santos, não vou desistir do Santos A gente começou a melhorar agora, então a gente vai levar o Santos aí a títulos E vamos em busca da Libertadores, e vamos em busca do Mundial E vamos que vamos fazer história no time do Santos O nosso rumo ao estrelato vai ser da seguinte forma Onde a gente passar, a gente vai fazer história A gente não vai ser um jogador pra passar em branco Então vamos continuar no Santos, vamos ganhar Libertadores, Brasileiro, Mundial E o que mais tiver que ser ganho Então bora pro jogo, Santos e São Paulo E a cada jogo é uma batalha, a cada jogo a gente vai brigar até o fim pra fazer o nosso gol Não tem nada como o gosto da vitória e vamos garantir essa, vamos que vamos É clássico, é Santos e São Paulo Bora que bora galera Vamos que vamos, Santos e São Paulo Bora pra partida aí, vamos continuar nessa câmera Porque a gente tá jogando melhor nessa câmera E o pessoal também curtiu né galera O pessoal curtiu aí a câmera vertical ao invés da de jogador Que essa aqui também é bem da hora né Olha lá abriu, abriu tudo, que isso cara Que isso Abriram tudo velho, a gente deixou uma oportunidade de passar Aí não né, aí não galera, aí não Olha lá, entrando, entrando o Marlão Bateu Bateu GOOOOOOOL Marlão Que golaço Que belo gol velho Que belo gol E ainda comemoramos Apertando ali, mostrando o símbolo do Santos É isso aí galera É isso aí, mostrando que a gente honra a camisa do clube que a gente joga E o Marlão tá aí pra mostrar isso velho Vamos jogar com tudo, jogar com raça Que a gente vai a cada partida Não vai ser uma batalha galera A cada partida é uma guerra Então a gente tem que ganhar Cada partida, fazer gol Pra gente evoluir E ir em busca de títulos com o time do Santos velho Não sei se daí dá pra ganhar o título brasileirão esse ano Nessa temporada Mas Se o Atlético Mineiro pedalar muito aí Dá umas derrapadas A gente consegue hein A gente pode conseguir velho Olha o Marlão aí Vamos que vamos Vamos que dá Vamos que dá Vamos que dá Vamos que dá Olha lá Olha pra quem Olha pra quem Mas não deu Não deu certo Olha o Santos vindo Uh Vamos que vamos galera Vamos que vamos Uh Aí vamos Vamos Marlão Bate daí mesmo Oh Nossa Passou raspando Terminado o primeiro tempo Vamos que vamos Vamos que vamos então Pro segundo tempo São Paulo e Santos Clássico né galera Clássico é clássico E Já estamos ganhando Com o gol nosso Aí é bom Aí é bom Vai Marlão Bateu Defendeu o goleiro Em dois tempos Tá esperto o goleirão hein Tá esperto o goleirão velho Marlão bateu Gol Tá lá velho Vamos time Vamos time É dois deles Que golaço velho Que golaço E a gente já pode trocar com as comemorações né Já podemos trocar com a comemoração Pra próxima partida Mas ali cara Não vieram em cima Só entrou Bateu Gol Já era Não tem o que fazer E terminado o jogo Bolão velho Bolão Tá lá Primeira partida do vídeo Contra o São Paulo E já Brilhamos aí cara 7.5 a nota E craque da partida Será que a gente aumentou o overall? E o Atlético Mineiro perdeu? Atlético Mineiro perdeu! Aí sim É tudo Indicando Que velho Dá pra buscar Dá pra buscar Não sei se muito né Olha garotinho 9 pontos São 3 partidas Dá pra buscar Dá pra buscar galera É o Atlético Mineiro derrapar 3 E a gente ganhar 3 seguida Tá ligado? É só a gente não derrapar Vamos que vamos Que eu acho que dá galera Acho que dá pra buscar o Atlético Mineiro aí hein Acho que dá Vamos que vamos Agora se eu desparaná Agora tem que ganhar velho Tem que ganhar agora Vamos trocar a comemoração Essa do Santos aqui Vamos trocar pra outra Aqui essa da Vamos ver Outras aqui do Hang Luz Aqui Olha lá o Ronaldinho E essa aqui Olha o dos Aí sim mano A gente tá Tá ganhando a artilharia Vamos Vamos ser campeão Vamos ser campeão É clima de ser campeão Isso aqui Então Vamos que vamos Agora é contra o Paraná O Inter tá na sacola com 41 pontos Também Ali a artilharia A gente tá empatado com o Alisson Mas vamos que vamos galera Vamos ser artilheiro E a gente tem que levar o Santos A ser campeão brasileiro também Bora então Pra partida Vamos que vamos Vamos que dá pra Dá pra ganhar Cara Dá pra ganhar Vamos ganhar Vamos jogar pra ganhar Todas As partidas aqui pra frente E o Atlético Mineiro tá 9 pontos na frente Olha que passe Mas não deu Não chegou Não deu pra nós Ali hein O Marlão Volta pro cara Tá lá Gol 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 Do Santos Bruno Henrique Que assistência Que assistência Vamos que vamos Gurizada Olha essa visão Olha essa visão Que da hora mano Que da hora É coisa que só a câmera Vertical Nos proporciona Vamos Não sendo o Marlão Que tá livre Não sendo o Marlão Que tá livre Toca de volta Toca Bolão Marlão Não é fome não Não é fome não Toca de volta Isso aí Ah Não consigo botar o pé na bola Que bolão Meu zagueiro Vamos Vamos Que isso Que isso Que foi feito aqui Cara Ué Ué Os caras tão loucos Vamos lá Que bolão Que bolão Abriu 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 todo mundo Vai bater Defendeu O goleiro Velho Mentiu 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 O jogo mentiu Agora A gente tá na área A gente tá na área Não é querer falar nada não Mas a gente é bom De cabeceio Uh Passou raspando Ô Marlão Ganha dele na corrida Marlão Ganha dele na corrida Lançou 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 Pode voltar Opa Ha ha Não foi nada não Não foi nada não Seu gente Opa Marlão Já lança por cima Muito forte Deu certo Na trave No travessão Na verdade Aí Que bolão Bateu Defende Goleiro Defendeu Goleiro O cara tá ligado O cara tá ligado Olha aí Cagaste Cagaste Mas eu também cagaste Mas eu vou pegar Não consegui Ah não velho Não 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 Vamos Vamos Marlão Lança Lança Mas não Deu certo Deu sim Deu muito certo Que bolão Vai bater Opa Opa Puxou a camisa Ali velho O juiz Não deu nada Nada Seu juiz Ha ha Tá de palhaçada Xerife Vamos ver O Atlético Mineiro Ganhou Não Não ganhou Não perdeu O Atlético Mineiro Perdeu mais uma Tão deixando A gente sonhar Tão deixando A gente Sonhar Galera Olha ali Estamos a 6 pontos Do Atlético Mineiro 6 pontos 6 pontos Então velho É velho É maluco Vai dar pra chegar Vai dar pra chegar Neles Vamos que vamos E agora é contra O Internacional Internacional De Porto Alegre Que está Na nossa cola Está na nossa cola É a partida Que a gente não pode Jamais perder Jamais pensar Cogitar Em perder Então Vamos jogar Focadinho Essa partida A gente tem que ganhar Isso daí A gente não pode Perder de jeito nenhum É o time Que está na nossa cola E é vitória Importante Pra gente Se a gente quiser Ainda Almejar o título E buscar A primeira colocação Que está No momento Com o Atlético Mineiro Bola Rolando E é na Vila Belmiro Em nossa casa Ainda velho Não dá pra perder Não Vamos 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 tocar Vamos tocar bola Não vamos ser fome Pode tocar de volta Estamos aqui Belezinha Olha ali Gol É do Santos Victor Bueno Galera Começamos bem Começamos bem A moral é não ser fobinha Toquei a bola Tocou de volta Chutou E está lá dentro Galera Mais um Mais um não é O primeiro gol Santos 1 Internacional 0 Opa Vamos tentar fazer mais Vamos tentar fazer mais Principalmente a gente Fazer o gol A gente também quer artilharia Estamos empatados Ali com o Alisson Acho que é o Alisson Do Atlético Mineiro Tira a bola daí Tira Lembrando que não tem nada a ganhar O time do Inter É muito forte Nossa Achei que tinha sido gol Velho Ainda bem que foi impedido E depois o cara chutou Na trave ainda Cara Isso é Isso Isso não é sorte Eu não sei o que é Maluco Eu não sei o que é Se não é sorte Está maluco Cara Olha o time do Inter Vindo Tira a bola daí Galera Tira a bola daí Tira daí Ah Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Bate Bate feio Grotesco Marcação cerrada Esse cara sabe jogar Romarlão 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 Deixaram Abriram Vai Só fazer Só fazer É golaço Gol Do Santos Os meninos da vila Tão demais Gurizada Vai ser a terceira vitória consecutiva Vamos que vamos Santos Mostrando a força Do Santos Futebol Clube Cara Vai dar Vai dar Fomos substituídos Mas fizemos a nossa parte Não fizemos o gol Mas Temos a nossa assistência ali Participamos do primeiro gol Não vamos tomar gol agora Não vamos tomar gol agora Não tô acreditando Cara Não tô acreditando Velho Olha o gol Os caras me fazem Olha essa Animalha Velho Ah Pelas barbas Do profeta E termina o jogo Tava com o jogo ganho Os caras foram lá Me tiraram E Acabaram fazendo gol contra Olha É inacreditável Ah É inacreditável Velho Mas vamos ver O Atlético Mineiro Atlético Mineiro E empatou também Então tá tudo bom Cara Todo mundo empatou Podia ter perdido Mas tá bom Os 6 pontos de vantagem Ainda continuam É só essa diferença Ufa Ufa É uma partida aí que Só equilibrou ali Só Permaneceu no que já estava Anúncio da convocação da seleção Será que a gente vai? Será? Brasil anunciou Ah A gente não foi convocado Beleza cara Pra próxima temporada Quem sabe né Sequência de vitórias Os tantos terminam em 3 Ah Poderia ter mais uma né Mas vamos Pra próxima partida E a última desse vídeo Caras Tamo bem cara Não vamos chorar Que a gente tá bem A gente tá bem agora Fluminense Agora é contra o Flusão Vamos que vamos Ganhar cara É ganhar ou ganhar Agora é Todas as partidas É ganhar É ganhar Não tem É cada partida Uma guerra Vamos que vamos Começa o jogo Fluminense e Santos Cara é vitória ou vitória Não tem outra opção Não tem outra opção Então vamos que vamos Santos Vamos que vamos Tocou Tocou pra gente Já bateu Defesaça do goleiro Vai Marlão Defesaça do goleiro De novo Que que é isso É o Júlio César Acho o nome né Olha aí cara Olha aí Que bolão Que bolão Ah pelo amor de Deus O que que eu vou fazer O que que eu faço Cara Por que que eu faço Essas coisas Cara Que animal Velho Que animal Velho Era só fazer Aquele gol De cabeça então De cabeça Marlão De cabeça Que isso maluco Quase foi Olha isso É foguetada É foguetada Olha o Marlão Limparam pra ele Ah cara Opa Agora deram Pênalti Pênalti É pênalti né Pênalti né Será que vai ser Deu pra bater Ah pênalti Tava dentro Tava dentro Ah não botaram Não é pra bater Isso é sacanagem Mas tá lá Gol Mas eu achei Sacanagem Eu achei Eu não vou comemorar Muito não Eu comemorei Beleza Gol Show de bola Carvei o pênalti Mas mano Isso aí Isso aí Bate nele Bate nele Agarra ele Que ele solta o pé No chão Ah para mano A gente que tá Que é o artilheiro Do time velho Me bota o outro maluco Pra bater o pênalti Ah daí não Olha isso cara Olha isso maluco Terminado o jogo 1 a 0 Pro Santos Uh Tá bom velho Tá bom Com um pênalti Cavado nosso Mas não foi batido Pela gente né Mas Beleza Beleza Importante é a vitória Estão melhorando Estão melhorando Quem diria Quem diria Que o nosso Começou a tomar Uma atitude Quem diria Que o Marlon Ia começar a jogar Quem diria Quem diria Quem diria Vai 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 Toca para nós Toca para nós Olha lá Olha lá Lança por cima Que isso A gente precisa fazer gol A gente precisa fazer gol A gente precisa de artilharia O Gun Não sei o que o Gun Estava fazendo Estava tocando ali Procurando o árbitro de vídeo Só que entendeu a referência Entendeu a referência Nessa parte Do que eu falei Do árbitro de vídeo Do Gun Vai toca aqui Olha lá Ai 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 Toca meu amigo O que que é isso O que que é isso O que que é isso Descanteio né Ah para seu juiz O jogador ali Que chutou em cima Meu companheiro de equipe Toca aqui para nós Olha lá Que maluquice é essa Mas não temos Não temos Pais pique Não temos pique Nossa resistência Nossa estamina Quer dizer está horrível Opa Está caindo sozinho Está tipo bêbado Toca aqui Toca aqui O que eu vou conseguir sozinho Isso aí Não deu certo Não deu certo Toquei errado no cara Toca a bola Toca de volta A gente está aqui Beleza 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 Que caceta Que que é isso Eu precisava Daquele drible Não E é escanteio É impedimento E erra Essa bola E nos substituíram Mas cara Pelo amor de Deus Só não vão tomar gol Velho Essa vitória está ótima Para nós Ah velho Tomamos o gol No final Cara Ah que time Lixo Velho Ah cara Eles tiram a gente E a gente toma gol Velho Ah cara Que time Lixo Mano Vamos Cara O time Lixo No caso Os jogadores No play Não estou falando O time é lixo Na vida real Não confundo as coisas O Santos é um baita time Um dos maiores do Brasil Mas time lixo No videogame Olha o Konami lixo Ah cara Que merda Que merda Ah Caçamba Desculpa as palavras Mas pelo amor de Deus A gente estava ganhando Ia ser mais uma vitória Nossa Tu acha que o Atlético Mineiro Vai ter perdido Que o Inter Vai ter perdido Não vai velho O Inter empatou Bom O Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Perdeu Olha Até que as coisas Não estão tão mal Cara O Inter continua a mesma coisa E o Atlético Mineiro Ainda a gente conseguiu Mais um pontinho De vantagem Claro que se a gente Tivesse ganhado A gente tinha encostado Um pouquinho mais Mas não tem problema Não tem problema A gente está muito bem Velho A gente está muito bem Ouça o que eu estou falando A gente vai Ganhar esse título A gente vai ganhar Esse título A próxima partida É o Atlético Paranaense Vai ficar Para o próximo vídeo E eu quero que vocês Me peçam Alguma coisa Algo novo Para mim fazer Sei lá Mudar a chuteira Mudar a comemoração Mudar algo Algo no uniforme Comentem bastante Que eu quero E eu quero que vocês Mano Mano O link das redes sociais A todos Vamos tentar Vamos tentar Bater 500 likes Nesse vídeo Um pouquinho difícil Eu sei Mas vamos tentar Eu confio em vocês Se inscrevam no canal Se vocês não conheciam ainda Lembrando que aqui é PES E FIFA Em breve vai ter Modo carreira Também do FIFA Logo que A gente aí Tiveram o FIFA Em mãos Beleza galera Forte abraço a todos Fui Falou Fui